Agora eu fico pensando o seguinte, secretário, com essa ampliação de leitos, as pessoas permanecendo mais tempo nos leitos, é natural que se consuma mais oxigênio. Um tema que tem chamado muito a atenção das pessoas é a questão do estoque de oxigênio que os municípios têm para efetuar esse tratamento, para tratar de fato as pessoas. Como que está o estoque de oxigênio aí no Guarujá? Então, Beto, aqui no Guarujá, desde aquela do alerta que foi para o país, a questão de Manaus ter vivido aquele drama de os outros estados enviar cilindros de oxigênio e também até transportar pacientes de lá para outros estados, nós sentimos que essa variante que vinha de Manaus pudesse chegar rapidamente, porque não há contingência de circulação interna no país nos aeroportos e também na rede de rodovias. Então, nós, com essa ampliação e com a reserva que nós já tínhamos dos equipamentos, a White Martins, que é a fornecedora aqui do município, ela está com o abastecimento em dia. E para os cilindros que nós temos aqui, e tanto para o nosso tanque, porque o tanque ele armazena oxigênio líquido e o cilindro oxigênio gasoso. Então, tanto da questão de oxigênio gasoso como líquido, nós temos o suficiente para que os nossos equipamentos deem conta disso. Então, não temos risco de colapso por desabastecimento de oxigênio na cidade. Porém, nós precisamos ampliar mais leitos, além do hospital de campanha, caso a pandemia prossiga avançando. Por isso mesmo é que nós também já estamos com um estudo junto a eles, para que futuramente a gente não tenha risco de desabastecimento. No momento, não há aqui no Guarujá. Não há aqui no Guarujá.